E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Será que nós vamos conquistar o clã Miyoshi? Será que nós vamos acabar com essa família de safados, de cretinos do clã Miyoshi? Eles que dominaram o shogunato Ashikaga. Eles que se tornaram os shoguns do Japão. Eles que são da corte imperial. Será que vale a pena fazer acordo com a corte imperial? Acho que não vale a pena não. Não vou mandar ninguém para a corte imperial não. Vamos fazer amizade com o clã Otomo aqui para manter as relações com eles. Eu tenho quanto de relação? Vou fazer a aliança, vai. Vou mandar esse Lorde aqui, vai lá. Esse cara parece que está ocupado, vai você não. Vai você. Pronto, o Mototika, o nosso Daimyo. Vamos fazer um rumor aqui. Eu acho que não dá para tirar esse cara a tempo, o castelo vai cair. Bom, vamos continuar direto do episódio passado, que nós tínhamos que destruir os inimigos no episódio passado. A gente tinha acabado de conquistar um castelo, a gente estava na porrada. Vambora. Vamos lá galera, briga. Será que nesse episódio aqui a gente consegue... destruir o clã Miyoshi? O clã Miyoshi está enfraquecido. Como o clã Miyoshi sofreu deveras traições... Sofreu várias traições, eles ficaram enfraquecidos, né? Então talvez a gente consiga derrotar os caras na fraqueza agora. Vamos lá. Aquele cara é muito fraco. O clã Miyoshi está fraquinho. Os generais fortes todos morreram já. O Nagai... Acho que o Nagaioshi... Eu esqueci o nome daquele velho safado, está vivo ainda. Mas o restante está tudo morto já. Ae... É nosso. Porrada, vamos lá Beleza, aqui é nosso Alguém vai cercar daqui a pouco e vai atacar Vamos usar a defesa, o cara vai capturar aqui A gente vai atravessar aqui e vai acabar com ele Boa, pinçou É tão bom quando os caras não precisam Não precisam controlar, fazer absolutamente nada Os caras estão na vantagem aqui Beleza Boa, morreu O negócio é o seguinte agora Vamos atacar aqui Boa, vou fazer questão de acabar com cada um deles Para não precisar Não precisar ter que correr atrás dos outros Bufa a defesa Aê Esse cara já era Morreu Finaliza logo aqui Tem que finalizar o cara para ele não poder fugir da gente Vamos matar o cara aqui É melhor destruir o cara do que ter que tomar mais um ataque do castelo dele, né Vamos acabar com ele aqui Aê Morreu Agora ele vai vir com mais um ou outro exército fracassado para cima E vai dar meio errado o ataque, não vai? Aê 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 Esse cara aqui é muito forte Acho que deveria chamar esse cara aqui Eu vou chamar esse maluco aqui Vamos vir aqui Com esse filho aqui O cara tem soldado pra cacete Vambora Soldado pra caçóides Aqui não dá pra marchar Porque os caras estão sem comida Aqui tentou marchar Deixa eu ver se dá pra marchar com o velho Talvez dê pra marchar com o mínimo Vamos ver aqui os trades Os oficiais 60 dias Vamos ver Quanto tempo vai levar Não vai chegar Droga Vai levar 90 Olha lá O castelo é nosso Três oficiais Quer me servir? Dois não vão me servir Eu vou mandar embora Beleza Completamos a quest do cara Colocamos um cara como Lorde aqui Agora eu preciso capturar outro castelo Pra colocar outro Lorde Vamos fazer reparos aqui Agora é o seguinte Vai rolar um pega pra capar bolado aqui Com esses caras aqui agora Vamos ver como é que a gente vai brigar aqui Eu acho que vai dar uma bela de uma briga Vamos vir aqui nesse castelo Dominion já tá com o cara Land holder Não sei Ah, eu posso colocar uns caras aqui Vamos colocar Vamos colocar uns caras Uns caras que estão lá atrás Pra poder desenvolver o lugar aqui Aquele nosso Daimyo lá atrás Vai ter que segurar Daimyo não, né? O nosso Nosso Chefe lá vai ter que segurar Vai ter que segurar a bronca Seagod Vou colocar esse bônus aqui O cara ficou puto? Por que ele ficou puto? Obrigado, feliz Nossa, o cara fica meio puto De eu trocar ele de lugar Ok Acho que os land holder Não gostam de ser trocados de lugar, né? Esse aqui, esse velho Ficou sem gente aqui Vou colocar o próprio Eu acho que ele é forte o suficiente Pra defender esse castelo Aqui no fundo, né? Ok Esse cara aqui sozinho defende o castelo Aqui agora eu preciso colocar o próprio filho aqui É a melhor coisa que a gente faz Enquanto ali na frente Precisa desenvolver o condado, né? Ok Tá chegando o pessoal aqui pra lutar O castelo é nosso Vamos ver se tem como Fazer um castelo de defesa aqui Caramba Eu vou colocar marchar, então O jogo não deixa Colocar defesa Vai marcha Vamos atacar aqui Nossa, tá vindo muita gente 29 mil contra 40 mil Vai dar uma briga boa Vamos lá Nossa Corradaria suprema Agora sim vai dar uma briga boa Todos os soldados inimigos são poderosos Os oficiais deles são fracos Não tem dano Mas todos são poderosos A gente vai apanhar A gente vai apanhar, bicho Vamos lá Ir Forex Não tem dano Tiro Vai tomar agora Vou ir direto no objetivo aqui Boa, pinçamos Vou dar a volta Pegar esse maluco aqui Ocupamos, pegamos o cara aqui Já era Aconteceu de novo O cara O cara conseguiu dar uma volta aqui Pegou a gente Mobilidade Diminuímos a mobilidade do cara, mas Ocupamos 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 Botamos alguém para correr, eu acho Daqui a pouco Beleza Vamos recuar aqui Vamos recuar aqui para o cara carregar ali Vou deixar o cara capturar ali Vamos recuar Deixa o cara capturar tranquilo Boa, pegamos aqui Pera Ah, a gente está protegendo o cara O cara Nossa, pinção Malu Boa, destruímos o cara aqui Vamos quebrar aqui logo Quebrando aqui a gente bota o cara para correr Os soldados são bem cansados Boa, derrotamos o cara aqui Eu não vou destruir ali em cima não Vamos quebrar aqui Ah, ganhamos Ou não acabou Acabou, ganhamos A vitória é nossa Caramba, acabamos com o exército dos caras Malu Se a gente lutar sempre assim A vitória vai ser sempre nossa Lutar na frente dos caras Antes de enxergar os inimigos aqui Ae, agora dá para invadir aquela ilha muito mais rápido Ah, é o seguinte Dá para invadir aquele castelo ali Ah, aqui tem um cara vindo Todos os castelos do clã Miyoshi estão fracos Eu vou atacar aquele castelo, eu vou destruir eles É meu Vamos lá Seleciona todo mundo e vai Vai todo mundo Seleciona e vai Nossa, mais uma batalha épica Simbora Esse cara é o novo líder do clã Se eu não me engano Vamos lá E aí Vou me dar para a que eu falei Eu vou derrubar E aí Eu vou que ela Eu vou derrubar Eu vou a que eu vou derrubar 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 E aí E aí E aí E aí E aí Segura O máximo que der Beleza, acabamos com o cara Beleza, pinça Dá slow no cara Esse Matsunaga perde toda hora Toda hora a gente derrota Esse cara Bufa Ae, tamo vivo Nós estamos vivos Esse cara vai ficar ali, ó Olha lá, ele aplicou confusão em mim É um desgraçado É um filho da mãe, cara Ele aplicou confusão logo no... Sai daqui Pronto Bate em alguém do teu tamanho Eu tô sem ninguém que dá porrada aqui Ah, esse cara aqui acho que bate, não bate? Bufa a defesa Eu vou deixar o Mototika aqui o tempo suficiente Na real sai Vem o Takeuchi aqui porque ele é forte Ok, porrada Ok, porrada O cara aplicou confusão no personagem mais forte ali O cara O cara bufou ainda a defesa Manda o Mototika Pronto Manda o Mototika Bufa a defesa Tá perdendo um de vida só Dá porrada Arrê O Nagayuki Miyoshi é o atual líder do clã E também é maluco Acho que acabou, né? Agora já era pro clã Miyoshi Caramba Tem 20 mil aliados Vindo aqui do clã Miyoshi Eles tem aliado pra... Eles tem aliado pra cacete Vindo aqui Eu vou ter que derrotar um por um Um por um, pessoal Eu vou ter que derrotar um por um Covert Ops aqui ne... Ah, não dá Cara, eu vou ter que derrotar um por um aqui Complicado o negócio Se eu não conseguir tomar esse castelo Eu vou ter que fazer uma baita de uma defesa aqui Do contrário, eu vou ter que segurar esse lugar aqui Essa ilha toda do meio é minha A unificação... Pra unificação regional falta um castelo, não falta? Falta só esse castelo aqui Caramba, será que eu consigo? Será, será, será? Peraí Aí, tive que dar um alt-tab aqui pra ver se o negócio tava funcionando Vamos ir direto aqui Vamos lá Ah... Destruir... Ah, o cara ofereceu aqui, ó Pronto To hear you say Clã Mori A morte de Takamoto Mori Depois não... Eu tô nem aí Embora o clã Mori seja amigo nosso Eu não tô nem aí Vamos lá Vamos avançar só Tem um cara aqui sem comida Agora a gente vai brigar, maluco Porrada Nosso arco inimigo O nosso arco inimigo Risarida Ele resolveu nos atacar Vamos lá Nosso arco inimigo 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 Ae, esse cara vai vazar O meio é nosso Ok, tudo numa boa Recua com você Você que tem 800, acho que é uma boa recuar Não morre não Ih, o cara tá preso aqui? Já era aqui pro cara Cercamos ele de todos os lados É isso aí O que é isso? Hum, vamos tomar dano aí Ok Ok, beleza, só um apanhou Caramba, mas esse cara perdeu muita vida Acabou Acabamos com o velho Acabou, Matsunaga Maluco A gente tá ganhando todas as batalhas contra o Clã Miyoshi Nem parece que a gente apanhou pra caramba Desde o começo dessa Dessa campanha aqui, né Esse cara aqui Esse maluco é forte 20 mil malucos aqui Cara, vai ser uma luta boa Vai dar uma bela de uma luta aqui Deixa eu ver se dá pra pegar umas políticas aqui interessantes Eu queria muito Equestrian, mas eu não tenho nenhum Nenhum Daimyo que é progressista Nenhum personagem progressista pra pegar Equestrian System Reform é ruim Chosso Kaba Militia não tem prestígio Bodyguard Formation é bom Postal System é muito caro Sabe o que eu vou pegar? Eu acho que eu vou pegar Small Supply Deployment Pra poder ter mais Tropa marchando É Pra marchar por mais tempo Essa sim é uma ideia boa Descretionary Power Easy Commerce Olha Mais dinheiro Vamos pegar Easy Commerce Botar uns Trem Lorde aqui Vai gastar um dinheirinho, mas tá tudo bem Honra O pessoal deve ter pego o nível aqui, ó Beleza Dei bônus pra todo mundo Os caras tão brigando feio aqui, né Esse filho aqui Esse irmão aqui não pode marchar ainda, né Eu acho que eu vou dar Land Measure Improve Depois eu vou dar Bolsa Ecrops Pra ele poder marchar mais rápido Vamos botar Depósito aqui Ah, ele tá fazendo Goodwill Ele tá fazendo Diplomacia Depois da gente ver como é que vai fazer Cara, eu quero muito brigar com esse cara aqui Vamos lá, doido Caramba É um monge só Com 20 mil soldados A gente já tá apanhando Nossos soldados tão morrendo já Ah, já tem gente aqui com pouquíssima vida Vambora E aí O que é isso? Eu não vou usar, vou usar só o pessoal que está com a vida alta. Eu vou ir direto para o inimigo, não tenho o que fazer aqui. Eu não vou usar, vou usar só o pessoal que está com a vida alta. Eu não vou usar só o pessoal que está com a vida alta. Eu não vou usar só o pessoal que está com a vida alta. Eu não vou usar só o pessoal que está com a vida alta. Caraca! Eu espero que ele não use confusão de novo, né? Eu não vou usar só o pessoal que está com a vida alta. Esses caras vão vir aqui ainda? Eles ainda estão vindo aqui, o clã Mioshi. Eles estão meio doidos da cabeça, né? Deixa eu ver aqui quem eu posso mandar embora. Esse aqui vai embora, é uma tribo. Aqui vai embora também. O castelo vai ser meu. Aê! Unificamos! O cara não aceitou me servir. Eu vou matar. Aê! Unificamos a região inteira de Shikoku. Cinemática! Ah, não teve cinemática. Parabéns! Todos os castelos em Shikoku foram pegos pelo seu clã. Que o seu reino dure milhares de anos. Eu nunca imaginei que a paz pudesse ser trazida para toda Shikoku tão rápido. Trabalho excelente, pessoal. Sem um líder poderoso para governar Shikoku durante os estados beligerantes, a região se tornou envolta em conflito entre os daimios de Kink e Shikoku. E nunca se desenvolveu uma autoridade forte. No entanto, a força bruta do clã Shosokabe inspirou uma ofensiva e trouxe a unificação de toda Shikoku. Embora as chamas da guerra ainda aflijam a nação, O líder do clã Shosokabe abençoou Shikoku com um momento de paz. Olha... Continuar para unir a nação. Vamos continuar só para a gente manter a... A cidade conquistada aqui. Vamos... Caramba, lá! Eles querem... O cara quer que a gente domine a capital. Agora faltam noventa e um castelo. Meu Deus do céu! O objetivo está cumprido? Ir embora ou não? Esses... Ah, a gente pode ir embora, galera. Os inimigos não vão vir mais aqui. Vai todo mundo para casa. Ae! Unificamos Shikoku. Cacete, cara! Eu posso incitar revolta no vizinho? Só para sabotar. Extrair. Vamos extrair um cara a nível baixo aqui. Servir. Ah... Ah lá! Eu vou fazer isso. Legal! Agora o negócio é fazer um castelo de defesa aqui, né? Porque esse castelo aqui vai... Vai pro cacete se a gente não defender ele. Deixa eu vir aqui no nosso Daimyo, no... No Mototika. Ah... Mototika Chosokabe. Bota... Bota dois atendantes aqui com você. Uai, por que que aqui tá sem o mercado? Não tá desenvolvido? Eu não vou atacar. Beleza... Dominion... Aqui só tem um cara. Aqui falta um... Posso colocar um próprio maluco aqui, né? Mas por enquanto não. Deixa eu... Deixa eu colocar a gente nesse castelo aqui. Pronto. Coloca esse cara aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar uns landholders aqui, né? Beleza. Coloquei um pessoal bom aqui. Agora é o seguinte... Nessa região aqui tá faltando gente, né? Vamos colocar uns caras aqui pra desenvolver essa região aqui. Obrigado. 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 Aqui tem que ser o próprio Lorde. Aqui tem que ser... Aqui tem que ser uns aleatórios aqui. Obrigado. 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 Maluco! Dá uma trabalheira. Às vezes dá uma trabalheira arrumar os reinos aqui. Colocar os lordes aqui. Obrigado, Zonzer. Beleza, acabou. Está todo mundo protegendo aqui. Vamos ver quanto tempo vai durar. Pronto, agora sim. Agora o nosso clã. Aqui não tinha uma parada desenvolvida. Agora vai ter. Vamos lá. Agora o clã vai estar forte. Deixa eu vir aqui em Town Facility. Vou colocar automático aqui. Tecnicamente a gente terminou a campanha, né? Não tem mais o que fazer aqui. O clã Mori que ajuda contra o clã Mago. Vai lá. Vou mandar uns caras lá. Não tem mais. Vou mandar umas tropas lá. Vai lá ajudar. Beleza. Beleza. Agora a gente tem muito mais supply para a guerra. A melhor coisa que a gente fez foi se aliar com o clã Mori, cara. Estamos quase virando amigo do clã Otomo novamente. Cinco meses. Já já a gente vira amigo. O inverno chegou. O Japão está aqui cheio de inverno. Não tem mais o que fazer. Vamos esperar agora. Vamos curar. Vamos recuperar a força da muralha aqui. 2.800. Recuperar a nossa muralha e melhorar o começo. Pronto. As duas coisas. Vamos lá. Dinheiro. Ai, se tá falhou. O cara tá brigando pra não ser extraído. Vamos ver. Maluco, vem pra cá. Um castelo com uma fazenda grande. Pronto. 20 anos. Prometo que você vai virar Lorde. De um castelo com uma fazenda grande. Por enquanto não vai dar. Mas já já. O cara tá todo mundo doente, cara. Beleza. A trégua com o clã Otomo tá pra acabar. Recuperamos a muralha. Agora vamos ver se o inimigo pode atacar. Já já ele vai nos atacar. Vamos vir aqui. Defensive. Eles só vão poder nos atacar por uma direção, né? Aparentemente. Você, você. Pronto. Pronto. Vocês três forneçam... Nossa. Vai ter nove mil soldados pra defesa do território aqui. Ae. Easy Commerce. Mil setecentos trinta e seis. Não aumenta muito. Não sei se vocês que estão jogando aí já perceberam. Não aumenta muito não quando você faz isso. Esse velho aqui tá vindo pra cá porque... Já acabou a batalha. Não precisa mais vir. O meu carinha tá lutando aqui. Cadê? Cadê? Cadê o carinha que eu tinha mandado pra cá? Ah, esse cara aqui, ó. Que o raro doi. Vamos lá. Vamos ver se ele briga bem. Ele tá esperando. Maluco? Eles dão porrada. Aulada. Ele tá brigando. Ele tá bloqueando o castelo. O Lorde que eu mandei ali vai destruir o negócio ali. Vamos quebrar o castelo inimigo aqui. Cara, a gente tá na fronteira com o inimigo. Eles são muito ferrados. Vamos pegar comida. Conselho de oficiais. Eu preciso de comida. Eu preciso de comida. Diminui o comércio. Diminui o comércio e aumenta a comida. 1.300. Agora sim a gente tem comida. Só que a gente ganha menos dinheiro. Não tem problema. Deixa eu ver se dá pra melhorar isso aqui. A cidade. Não dá porque eu não tenho... Além de faltar dinheiro, eu acho que eu não tenho ninguém no nível certo pra... Mexer na cidade. Ok. Vamos ficar vigilante... Vamos ficar vigilante com o clã Otomo e com o clã... É... Mori. Aqui já tá consertado. Aqui já tá consertado. Olha só. Olha como é bom ser poderoso. Maluco. Como é bom ser mais forte do que os outros. Os caras não conseguem me atacar agora. Vamos vir aqui na corte imperial. Vamos tentar fazer amizade com o imperador. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Nossa, mais dois caras receber... Mais vários caras receberam upgrade aqui. Eu não vou vender nada. Eu posso até comprar uns tesouros aqui. Mas eu vou guardar. Talvez tesouro seja bom pra depois. Tá tudo dando certinho. Ei, morreram dois caras. Chegou a idade. E a missão do cara falhou. Tem vários Heersei aqui. Clã Saito, caguei. Ah... Oda... Oda e a Sakura. A gente tá em 1564. A irmã do Nobunaga vai se casar. Vamos empregar um aleatório aqui. Me parece não ter muita comida nessas regiões aqui. Defesa não é... Eu vou ter que fazer defesa porque a gente tá fazendo... É... Fronteira com os caras aqui. Mas não é o ideal. Vamos vir aqui. Agora tem como melhorar o... O... Trading Town aqui. Eu vou desfazer essa Gunnery Tower. Na moral, desfaz. Faz aqui uma... Um negócio de treinamento. Melhor coisa. Pra poder ter soldado. Até agora ninguém nos atacou. Os caras reconheceram nosso poder. Eles são hostis, mas eles são covardes. Olha isso, mano. O clã Miyoshi foi reduzido a um punhadinho de babaquinhas ali. E esse clã aqui? Será que esse clã aceita fazer amizade? Vamos fazer amizade com esse clã mais fraco aqui. 15 meses. Aí é foda. Não sei se vale a pena... Nossa, não vale a pena não, cara. 15 meses, velho. Não. Demora muito, velho. 15 meses. Sai fora. Nossa aliança com o Mori. Vamos estender. O cara rejeitou a oferta de servir. Dois meses pra diplomacia com o clã Otomo. Agora é construir. Agora que a gente tá meio fraco, é construir. Aqui eu vou precisar fazer o estábulo. Mas o cara não pegou a construção. Até agora eles não desenvolveram aqui, ó. Eu preciso que eles desenvolvam aqui. Peguem cavalinho aqui. Peguem um cavalo. Ele tá quase lá pegando aqui o velho. Se ele pegar isso aqui... Eu vou poder construir o estábulo aqui. Ah, destruir. Vai lá, destrói o templo. Incitar eu não sei se é uma boa. Vamos ver. Eu vou ficar sabotando os caras até... Eles não terem como atacar. Boa. Amizade com o clã Otomo. Os caras ficaram meio putos com a gente. Não tem problema não. Ficaram desconfiados aqui. Incitar. Mais dois castelos vão tomar insight. Será que eu deveria... Isso é uma coisa interessante. Será que eu deveria continuar marchando pra cá pra esses inimigos? Ou destruir os inimigos aqui? O clã... Daqui de cima. A mago. Eu acho que eu deveria subir e ajudar o clã Mori aqui, né? Seria interessante. Eu acho que eu deveria fazer isso. Esse clã aqui, amigo... Deixa eu ver. Esse clã aqui é aliado do outro cara ali. Ele é vassalo de um outro clã. Eu acho que eu deveria atacar esse merda aqui. Vamos lá. Target. Tem 33 mil soldados lá. Você tá muito longe. Mas militariza. Vai lá. Deixa eu ver. Você pode ir. Acho que todo mundo aqui pode ir pra porrada, não é? Pode ir pro pau. Esse cara que tá fraco. Mas vamos lá. Deixa eu ver se esse cara aqui é forte. Training. Supply. Irrigation. Eu acho que ele tem irrigation, não tem? Vamos construir aqui, porque vai dar mais soldado pra ele. Vamos militarizar aqui. Quem invadir, a gente vem aqui defender. Ó, destruímos aqui. É menos um inimigo pra... É menos um inimigo pra... Marchar na nossa direção. Enquanto a gente tá... Incitando revoltas aqui. Obrigado, que sorte. Obrigado. Obrigado. Bota esse irmão aqui sozinho. Tomando conta dos castelos aqui. Na linha de frente tem que ter os caras mais fortes, né? Deixa eu ver aqui. Acho que não tem mais o que fazer. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Já tá tudo clear aqui. Acho que na linha de frente... On the offensive tá nível 5. Tá mais 8 de ataque. Acho que tá tudo bem. Eu não vou ficar mais me preocupando em trocar todo mundo, não. Arrasar. Vamos arrasar aqui. Vamos arrasar aqui. Beleza. Detectamos uma pessoa... O quê? Olha lá. O clã Shimazo já sabotou o Palácio Nakamura lá. É sempre assim, cara. Eu vou marchar. Eu vou marchar. O clã Shimazo vem. E sabota o Palácio Nakamura. É sempre assim. Eu não sei se dá pra atacar aqui. Putz, isso aqui vai demorar. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos ir com um monte de gente aqui, ó. Eu podia absorver essas tribos. Mas não vai rolar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá na hora. Caramba, esse cara só tem um de supply? Ah, e essa cara... Agora dá pra adicionar o rancho aqui, ó. Daqui a pouco. Mano, esse cara só tem um de supply. O que que tá acontecendo? Três castelos? Três castelos, incluindo o castelo Nakamura, foram danificados e ficaram com um de supply. Caralho, Shimazo. Ok. Shimazo foi... Ó. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa, não dá, cara Não dá pra vir Não tem supply pra vir Eu não sei se eu vou precisar de tudo isso Mas vou mandar A missão de arrasar falhou O clã Takeda tá brigando O cara foi deserdado Vamos colocar alguém pra fazer os cavalos aqui Agora os cavalos vão dar muito mais dano Quando o cara voltar Meio que deu errado Nosso ataque aqui Empregar Vamos ver se a gente emprega um aleatório aqui Pra trabalhar pra nós Tem gente que não adianta mandar Mas eu vou mandar todo mundo que eu puder É uma pena eu não poder marchar com o meu Com o meu Daimyo O maluco cercou a gente aqui Matou geral Caralho, morreu o maluco em batalha Dois Meu Ai, cara Eu perdi Perdi dois capitães Tá de sacanagem, cara Pera aí Pera aí É foda, bicho O cara conseguiu me pinçar ali no território dele Eu acho que os caras que morreram eram de tribo Provavelmente Ou eram caras de castelo Fraco ou tribo Aqui eu acho que eu vou recuar Não tenho o que fazer Recua Destruir Recuar Vamos tentar destruir o outro castelo ali Esses caras vão tomar esse castelo do clã Amago aqui Mas os outros caras não vão Beleza, a gente tá ganhando Não tem problema Nós perdemos bastante soldado Mas tá tudo bem Eu só morri porque eu não pude levar o Daimyo pra lá O Mototika Senão eu acabava com o maluco na porrada 88, será que vai? Deixa eu ver Chega Ele chega Caramba, que sorte Rumor Vamos fazer o cara largar a facção de lá Caramba, a gente tá ocupando em instantes O cara, ah lá, dois vão servir a gente agora Aê Traição? Ah lá, o cara O cara traiu o clã deles Ótimo Tá cheio de território aqui pra dominar, né? Eu tô roubada Porque a gente tá trattando E aí Não dá pra fora Jáокu É Cães 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 Acho que o negócio agora é a gente dar uma recuada e esperar o nosso Daimyo chegar. Ah, esse castelo não está no range de governança, né? Deixa eu vir aqui. Por isso que ele está com aquela marca meio em cima, né? Eu agradeço. Eu quero agradecer. Todo mundo que acabou de chegar é meio ruimzinho, mas eu preciso contar com cada um deles para fazer um governo bom aqui. Boa Acho que acabou aqui, não acabou? Não, bicho Vem pra cá Os caras se matando antes do tempo Vira amigo da tribo Esse cara já era, já já ele vai morrer Manda esses caras Aqui embora Será que dá pra atacar aqui com o maluco ali? Aê Olha, vai ser uma boa luta, hein Vamos salvar aqui Vai ser uma boa luta Vai ser uma luta da boa Caraca, nosso clã tá forte Nani goto que ocita no cao Não, não é? Não, não é? Só, não é? A CIDADE NO BRASIL Acho que eu vou vir direto pra cá Minas, vamos lá Nani goto que ocitou Teki o tataku zó Minas, tepão o camaer no da Teki o tairo em mucan zó Será que eu consigo chegar lá? Vamos ver Fizemos o cara dar uma recuada aqui Acho que ele vai ficar meio bugado agora Sem saber pra onde vai, vamos ver Minas, vamos ver Minas, vamos ver Minas, vamos ver Que já era Minas, vamos ver Ae, pegamos. Acabou. Acabou. Não dá pra sair de perto dele, não. Bum! Não dá pra sair de perto dele, não dá pra sair de perto dele, não dá pra sair de perto dele. Não dá pra sair de perto dele, não dá pra sair de perto dele, não dá pra sair de perto dele. Dá pra batalhar de novo. Vamos batalhar pra não perder gente. Esse cara é perigoso. Caraca, o Mototika tá morrendo. Não dá pra sair de perto dele, não dá pra sair de perto dele. Vamos segurar ali, vamos destruir tudo aqui. Pinça. Atropela. Já era. É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. O castelo é nosso. O motor, o Mototika vai morrer, não vai? Quer dizer, vai acabar a comida dele. Olha lá. Eu acho que o bloqueio aqui é o suficiente pra tomar o castelo, não é? Empregar. Ah, dá pra extrair o cara? Dá pra extrair o líder? Eu duvido que dá pra extrair o líder do clã. Se der pra extrair o líder do clã, eu vou ficar muito feliz. Eu duvido que dê. Vamos colocar o cara aqui como atendante. Conforme ele for upando de nível, a gente coloca outro cara. Vamos colocar o cara aqui. Vamos pegar o cuidado do clã. Vamos pegar o lado. Vamos pegar o lado. Vamos pegar o lado. Agora sim Agora o bagulho tá louco aqui Agora eu coloquei um pessoal bom aqui, vamos lá Eu quero reforços do clã Moris, será que eles me ajudam? Eu acho que eles me ajudam, vamos mandar, vamos pedir aqui Quantos soldados eles vão mandar? Só dois, ah, seis mil, boa Obrigado Mori Caramba, eles vão mandar gente pra cacete pra me ajudar Olha o cara ocupando a terra do vizinho aqui Safadeza né, no meio do conflito Ah lá Vamos, vamos pegar o maluco aqui Esse cara deu um trabalho pra caramba pra gente fazer Covert Ops Aceitar que ele se renda Caramba, peraí E ele fica com o castelo? Ele se rende e eu fico com o castelo? Obrigado Ah lá Ele se rendeu, o castelo é meu Pronto, podem voltar Caramba, destruímos os inimigos Esse cara Caraca Esse cara conseguiu salvar Conseguiu comprar a liberdade dele É um safado esse maluco aqui Esse cara é muito safado, velho Ele conseguiu salvar a liberdade dele Bom pessoas, eu vou encerrar por aqui Eu já estendi demais esse episódio aqui Nós destruímos os nossos inimigos Unificamos toda a ilha aqui Eu não vou unificar todo o Japão Faltam 89 castelos Vai ser uma loucura A capital, né? Ok A gente consegue tomar a capital E todos esses clãs aqui Não é impossível pra gente Mas todo o Japão, bicho Você tá maluco Não vai rolar Obrigado por ter assistido E... Ui 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 U